manhã na rio manhã na rio entrevista na estação mais quente do ano aumentam as atividades realizadas ao ar livre além disso a radiação solar é incide com mais intensidade aumentando o risco de queimaduras e o surgimento de pintas que podem desencadear o câncer de pele e agora para falar mais sobre este importante assunto até porque estamos no ápice do verão aqui no rio de janeiro e por todo o brasil em algumas regiões um pouco mais calor um pouco menos mas o sol tá aí tá brilhando forte conversa agora com a dermatologista doutora bárbara gomes doutora bárbara muito bom dia seja bem-vinda a rádio rio de janeiro ao programa manhã na rio tudo bem doutora há pessoas com pintas na pele devem fazer um acompanhamento frequente ao médico e por quê muito bem doutora quais os sintomas do melanoma em na verdade os sintomas a gente acaba não conseguindo se acontece com uma lesão vital né início de evolução mas a gente tem aquele ABC do câncer que são algumas mudanças que a pinta que estão sofrendo que é importante o paciente observando ao longo da vida então se ele tem uma pintinha que retonda e começa a mudar o pronúncio da pinta já é uma pinta que a gente tem que observar essa tem que tem mais que uma cor ela é marrom ela é da vizinha ela é branca é outro sinal pra gente observar por acaso ela tá em crescimento o quanto rápido que é outro sinal ao observar então a taxa ingressando o portão sofrendo qualquer tipo de alteração desses desses também seria importante consultar médicos para elas muito bem doutora bárbara a genética pode ser um fator também para o surgimento desse tipo de câncer e por quê não 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 estamos ouvindo bem a doutora a bárbara a doutora bárbara gomes dermatologista é vamos tentar um contato com ela estamos claro falando sobre o verão a questão aí do câncer de pele é as pessoas claro devem redobrar a atenção aliás os próprios médicos os próprios dermatologistas lembram que além do verão o ano inteiro até nas temperaturas mais baixas o sol é um perigo né aplicação de filtro solar protetor solar é sempre muito importante em adultos idosos e crianças né então estamos aí tentando descobrir um pouco mais sobre esse assunto para que você ouvinte fique mais bem informado doutora bárbara a senhora está me ouvindo bem agora muito bem eu falava sobre a questão da genética se é um fator preponderante né no surgimento do câncer câncer sim com certeza genética é um fator importante a se observar então tem a história de câncer de pele na família quando tinha pessoas jovens né que é uma uma nova tem que ser observado mas assim lembrando que vai desencadear esse câncer será a estrutura solar agora doutora é além do protetor solar o que mais ajuda na prevenção do câncer de pele sabemos que as pessoas vão em farmácias e compram lá o que querem é por aí eu deve procurar uma profissional como a senhora antes para pegar uma orientação de qual fator o protetor é mais importante e qual tipo de protetor solar é válido para aquele tipo de pele doutora saber qual o protetor mais adequado para a sua pele é um difícil porque vai ter que estar aquela oleosidade aquela presença de água pela cognitologia errada com certeza o ideal sempre é procurar um médico dermatologista para avaliar a sua pele e ver qual é o fator melhor doutora o risco de desenvolver um câncer de pele aumenta com a idade ou não o câncer de pele melanoma o câncer de pele não melanoma correção com a idade que a pele fica menos protegida e que o sol vai se acumulando ao longo do ano então o sol que a gente vai tomando na infância, na juventude vai mudando a proteção da pele vai mudando as características e aí pode, na idade mais cansada de encadear um câncer de pele isso é a presenção desde a infância a gente tem que tentar as mães desde pequenininhos usarem o fruto celular nas crianças várias roupinhas que hoje em dia a gente tem com proteção ultravioleta o chapéu, a barraça evitar que o sol entre 10 da manhã e 4 de tarde então levar as crianças ao dia e no final do dia e manter todas as suas presenções ao longo do estudo da vida Outra questão, doutora qual a probabilidade de cura de um paciente com um melanoma? Depois de muitas fases de pegar essa doença é uma lesão inicial, a câncer de cura é maior depende do nosso paciente mas se é um câncer mais avançado já tem passas e aí já com isso Muito bem Conversei com a doutora Bárbara Gomes, dermatologista falamos sobre o câncer de pele, suas consequências o verão, aí repito, estamos vivendo o ápice do verão aqui no Rio de Janeiro e por todo o Brasil e a preocupação com a proteção Doutora, se a senhora gostaria de compartilhar algum site por favor fique à vontade Tenha um prazer Clínica MWC Com o bom processo Pois não doutora, muito obrigado mais uma vez e um bom dia de trabalho para a senhora, viu? 7h34 8h34